A hora que a gente assumiu o serviço, a gente já saiu em busca de encontrá-las, certo? E de repente no milharal a gente acabou avistando a criança e posteriormente a mãe, a avó e a menorzinha. O local chama muita atenção devido a quantidade de vegetação rasteira e muito próximo também da vegetação, do plantio, do milharal, o que dificultou um pouco as buscas. Uma coisa que chamou muita atenção é que a avó falava para as crianças que levaram elas para aquele local, o que foi relatado no local, que após isso elas seriam levadas para Caldas Novas, que não poderiam sair porque tinha a figura de um bicho, do pai do mato, então estavam muito amedrontadas.